A menina vencerou Quase tudo que eu sei Era com a escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali E sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou Me decidi ajudar A ela, bom, ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E polícia dava-me também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia até cedo Cedo, 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 cedo Eu me agarrava a ela Eu me agarrava a ela Quando sei E o que ela descobriu Eu aprendi tanto que eu sei Ela falou você sem medo Mas eu disse que quem mesmo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me agarrava a ela Ela me disse que eu não sei Ela me disse que eu não sei Mas o que eu sinto por você Quando está o tempo Eu acho que eu não sei Eu acho que eu não sei Eu me agarrava a ela Tio, cedo, 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 cedo Eu acho que eu não sei Tchau, tchau.